Eu Toda Minha vida Eu Te procurei Juntos Sou feliz Com você que é tudo que eu sonhei Vamos cantar Oh Eu te amo Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo O meu sangue Ferve por você Teu Todo teu Minha Toda Minha Juntos Dessa noite Quero te dar Todo meu amor Vocês Toda Minha vida Eu Eu Te procurei Juntos Sou feliz Com você que é tudo que eu sonhei Vamos cantar Oh Eu te amo Oh Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo O meu sangue O meu sangue Bebe por você Sim Sim Oh 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 Eu te amo Meu amor Oh Eu te amo 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 Woo! Yeah! Woohoo!